Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos que estão aí de casa nos acompanhando. E o destaque que a gente tem pra falar hoje é sobre a mega cena da Virado, o resultado, né? Um bolão sozinho ganhou 206 milhões de reais, né? Nessa última terça-feira que teve esse sorteio e foram 24 pessoas que participaram. Eu não tava nesse bolão, não? Eu não tava nesse bolão, não comprei, não participei, mas pode ser que alguém tenha me colocado. Quem sabe, né, Vanusa? Tem que conferir. E aí, né, o jogo foi feito em Goiânia, na Casa Lotérica. E além da premiação milionária com acerto das seis dezenas, os apostadores acertaram 24 jogos na quina e levará 945 mil reais. O grupo de sortudos ainda acertou 98 jogos na quadra, garantindo mais um prêmio no valor de 87 mil reais. O saldo total do grupo foi mais de 207 milhões e cada um dos 24 ganhadores vai levar cerca de 8,6 milhões de reais pra casa. Então, uma premiação aí muito boa. Tenho certeza que eu não tava nessa lista? Nem com parente? Hein, Ed? A gente não tava com parente nessa lista, não? Tu não se lembra, não, Sérgio? Tu também tava? Hein, Natália? Muito bom. Agora, que maravilha, né? Eu achei super interessante, porque muita gente ganhou, todo mundo acreditou no bolão e todo mundo se deu muito bem e com muita grana. E 24 pessoas, né? Nossa, é muita gente. Foi assim, o valor de muita gente. Novos 24 milionários. Cada um com 8,6 milhões de reais. É um prêmio muito bom. E muito bom, caladinho, só lá fazendo o trabalhozinho deles, sem precisar sofrer. Né? Não. De Goiânia. De Goiânia. Muito bom. Vai que tu tem algum parente lá, né? Recebe uma cartinha. Quem sabe, né? Mas, muito bom. A próxima notícia. Olha, um outro assunto que a gente vai tratar aqui é sobre a Semana do Consumidor, né? Está marcada pra iniciar nos dias 14 até o dia 20 de março. E aí, é uma semana onde tem diversas promoções, preços bem mais baixos, né? Promoções, ofertas imperdíveis. E é necessário também ter o cuidado pra não cair em golpes, né? É um período de ofertas, né? Bem tentadoras. E esse evento, na verdade, ele ocorre em alusão ao dia 15 de março, que é o dia do consumidor. Pra conscientizar os consumidores dos direitos que eles têm, né? E também sobre estimular práticas comerciais justas e transparentes, né? E ao final da matéria, a gente vai conferir aí algumas dicas pra evitar que as pessoas caiam em golpes, né? Se prevenir, né? É importante verificar a credibilidade dos sites, né? Se o site é confiável, o site que você está acessando, se você for comprar online, pela internet. Evitar também compartilhar informações pessoais, os dados, CPF, RG, o nome completo, que aí é uma facilitação pra que ocorra esses golpes. Outra questão também é importante evitar acessar links suspeitos. Frequentemente ocorre de muitos números desconhecidos chegarem mensagens de números desconhecidos com links pra acesso. E ali, se você for acessar, principalmente de um número que você não conhece, ou por SMS, ou pelo WhatsApp, você está, simplesmente pode acessar um link suspeito, um link com vírus e acabar caindo aí um golpe, né? Então, é importante, né? Ter esse cuidado pra evitar, e principalmente, né? A semana está começando. Tem ofertas imperdíveis, ofertas excelentes, mas também é necessário ter esse cuidado redobrado. Muito boa todas as informações que você trouxe. Lembrando que, se as pessoas apontarem a câmera para o QR Code que está na telinha, você vai ter todas essas informações que a Natália trouxe, um pouquinho mais, pra que você fique atento. Porque vocês do Portal estão sempre mostrando, informando, indo atrás das notícias que são sérias, com credibilidade. Então, eu quero agradecer a Natália por estar aqui com a gente, dando essas dicas, já abrindo os olhos às pessoas, né? Sim, sim, com certeza. Porque se for por falta de dica, não é. Basta só ir lá pro Portal, não é verdade, Natália? É verdade, lá tem várias atualizações, várias informações, notícias, o tempo todo, e vocês podem estarem aí informados.